Muito bom dia, hoje é feriado, finados, 2 de novembro, e eu vou fazer um vlog, porque esse vlog na verdade ele não tem nada a ver com leituras, tá? Até porque eu tenho coisas pra falar sobre isso também, mas porque nesse fim de semana eu vou viver uma experiência muito singular, tá? Pra muitas pessoas pode ser banal, só que pra mim é importante, então eu vou documentar isso, porque pra mim é algo que eu tava deixando de fazer. Olha, diria minha terapeuta. Esse fim de semana tem o show do The Luminers, e eu vou assistir eles, mas é uma experiência que eu vou viver sozinha. Eu vou encontrar com uma amiga lá, e tô combinando com algumas pessoas que me seguem até no Instagram pra gente falar um oi, conversar e tals, mas isso não vai ser algo que, tipo assim, estou indo com uma pessoa, vou voltar com uma pessoa. Não, eu vou encontrar algumas pessoas ali na hora, só que também são pessoas que não pegaram o mesmo setor que eu no show, acho que teve uma ou duas pessoas só que consegui também, bateu esse fato. Mas, querendo ou não, vai ser algo que, tipo assim, irei até o show sozinha, vou curtir o show ali comigo, e vou voltar sozinha. E é em São Paulo, né? Então, eu sou um pouco cagona, não vou negar. Então, enfim, esse fim de semana eu vou estar indo pra São Paulo, vou encontrar a Thaís, que é uma moderadora da Twitch ainda, da época. Então, quem viu sabe. A gente vai, enfim, andar por São Paulo, a gente vai assistir a estreia do filme da Taylor Swift também. Então, no sábado é o filme, e no domingo é o show. Hoje eu vou nos meus avós, eu acho, eu tô ainda só esperando a minha avó confirmar. Mas, enfim, acho que vai ser um bom fim de semana, um fim de semana novo, vamos dizer assim. E sobre leituras que eu tinha comentado, não sei qual vai ser a duração desse vlog, não sei se eu vou levar ele pra minha próxima semana ou não. Mas, atualmente, a gente tá no dia 2 de novembro, e eu me encontro com zero vontade de ler. E eu não tô nem dizendo no sentido de começar livro novo, que foi o que eu fiz, inclusive, mas zero vontade de ler. Vou mencionar os livros que eu tô lendo. Eu não sei se isso é por causa do livro que eu tô lendo, ou se é realmente uma zero vontade de ler. Tô lendo Manual do Estassinato pra Boas Garotas, eu acho que ainda dá tempo de trazer um pouco mais dele pro vlog. Eu tô na página 150, então eu acho que eu consigo elaborar um pouco mais sobre ele. E ontem eu comecei um livro de Monster Romance, mais ou menos. Eu achei que seria uma fantasia, mas ele, pelo que eu já li até agora, ele vai ser Monster Romance, porque ele tem um total de zero aprofundamento na história do universo. Então, eu tô lendo do Dragon King's Mate, da Lola Glass. Não sei o que me levou a pegar esse livro no Kingdom Unlimited, mas, enfim, eu vou fazer o resumo dele depois também, porque o resumo dele é bem engraçado até. Muito bom dia, sabadamos. Ontem eu não gravei muito, porque eu só, enfim, voltei da casa da minha avó e trabalhei, então não tinha muito o que falar aqui, eu também não li, deixando muito claro. Mas, é isso. Agora são 8h20 da manhã. Daqui a pouco eu vou pra rodoviária. E vou visitar a Thaís, a gente vai assistir o filme da Taylor Swift. E aí, no domingo, eu tenho o show do The Luminers. E eu tô empolgada. Eu tô empolgada porque é um exercício que eu aprendi na terapia. E depois eu vi, inclusive, até a Maju Trindade falando sobre isso. Sobre essa coisa de você aprender a fazer as coisas sozinha. No sentido, tipo assim, vai tomar um café sozinha. Vai numa loja sozinha. Vai tomar um sorvete sozinha. Vai no shopping, vai no cinema. E eram coisas que eu era muito acostumada a fazer num período muito específico da minha vida. Só que, por alguma razão, eu me perdi no meio disso tudo. Então, eu vou... Eu vou no show sozinha, então. Eu acho que vai ser uma experiência diferente. Eu nunca fui num show sozinha. Quer dizer, no do Harry Styles, eu fui sozinha. Só que eu já conheci algumas pessoas que estariam lá. Que até a gente se encontrou, etc. E no show do The Lumineers, eu vou 100% sozinha. Eu vou ir e voltar sozinha. Acho que essa é a principal questão que mais me pega. O show em si, eu não me importo muito. Eu digo mais no ir e voltar, que é onde eu fico muito insegura. Então, tenho medo? Tenho. Mas, vai dar certo. Vai dar certo. Da Fórmula 1. Com ela. Motorista. Minha motorista particular. Quer dar oi? Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Eu não ia aparecer aqui hoje. Mas, é segunda-feira. Eu já cheguei em casa. Foi muito bom. Foi. Eu quero tirar um tempo pra falar melhor sobre esse show. Mas, eu vou chegar... Vai chegar a hora de falar desse show. Ainda não é a hora. Eu quero falar sobre uma outra coisa. Há uns takes pra trás. Eu mostrei um esmalte que eu comprei. Que é esse aqui da Hitz. Que na minha cabecinha tava... Seria, tipo assim, aquelas bases com brilho pra você passar por cima do esmalte. Eu tava achando isso até eu ver o preço. Porque eu paguei 20 conto nisso aqui. E na hora que eu paguei... Que eu vi que cobrou no meu cartão 20 reais. Eu fiquei... Ué. Mas... Não era assim. Aí, depois que eu vi que, na verdade, isso aqui não é uma base de passar em esmalte. Em cima de esmalte. Vocês tão enxergando? Isso aqui... São duas camadas do esmalte. Eu não passei absolutamente nada por baixo. Tanto que minhas unhas estão de outra cor. Porque essa aqui tava saindo. Aí eu aproveitei e testei. Gente! Depois eu vou mostrar com a câmera traseira. O brilho disso aqui... Maravilhoso. Gente, pra ir pra Erastur, disso aqui... Seguinte... É... Eu sinto que depois do show do The Luminers eu desapareci daqui. E eu desapareci mesmo, aparentemente. É... Mas eu tava colocando tudo em ordem. Ainda tô tentando pôr tudo em ordem. Tô trabalhando enquanto falo com vocês. É... Mas... Queria conversar com vocês sobre como foi o show. Porque eu... Fiz muita coisa pela primeira vez nesse último fim de semana. Gente, o ângulo belíssimo. É... Eu fiz muita coisa que eu nunca tinha feito antes nesse fim de semana. Esse é o ponto que eu queria chegar. É... Eu não tava acostumada a andar por São Paulo. Sozinha. Andar de metrô sozinha. E etc. E... Nesse fim de semana... Que eu fui pra lá. E eu pude fazer isso sozinha. Pela primeira vez. Então eu andei sozinha de metrô. Até o show. Na volta. Até o show também. Do show, no caso. Sozinha. Então era algo que... Que tava ainda pendente. Vamos dizer assim. Pra eu fazer. Na vida. Pra resumir. É... E eu sou muito medrosa assim. Sabe? Então ter feito isso foi um baita de um avanço pra mim. E eu particularmente tô muito orgulhosa desse meu progresso. Porque... As pessoas mais próximas de mim sabem como eu sou cagona. Como eu tenho bastante medo das coisas. Então ter ido no show. Ter me sentido bonita no show. É... Eu dei vários passos em direções bem diferentes. E que foram muito benéficas pra mim. Eu acho que... Eu sinto que... Com a terapia eu tenho me movimentado em relação às minhas inseguranças. E aos meus medos. E poder enxergar esse movimento é muito doido. Porque te dá vontade de se movimentar mais. Dá vontade de continuar fazendo. Sabe? E tem sido algo muito bom. Por N motivos. E o show foi maravilhoso. É... Quem tá aqui, sei lá, desde 2003, 2014. E sabe que eu sou apaixonada nessa banda. Eu ouço eles há muito tempo já. Então poder ter visto eles ao vivasso. Foi sensacional. Eu acho que eu fiquei tão em choque que eu nem consegui chorar. Sabe? É... Mas foi incrível. Foi uma experiência que eu sou muito grata por ter conseguido viver. É... A energia que tava aquele show, cara. Todo mundo tava se divertindo, sabe? Eles... A gente conseguia enxergar que eles estavam felizes por estar ali. Tavam se divertindo. É... Sem contar que as músicas são maravilhosas. Então foi... Foi uma experiência muito gostosa. Thaís, obrigada por ter me abrigado. Ao Iga. É... A gente saiu no dia anterior pra assistir o filme da Taylor. Que tá também, ó... Maravilhoso. Eu não vejo a hora de ver essa mulher ao vivo. É... Mas de uma forma geral é isso, eu acho. É... Eu... Acho que vou fechar o vlog aqui, porque eu não terminei Manual de Assassinato para Boas Garotas. E nesse meio tempo eu li outro livro, tô quase terminando a sequência desse outro livro. Que é um negócio que tava batendo muito na minha cabeça ultimamente. Porque... Vamos, vamos elaborar. Eu... Tava começando a me sentir culpada por não tá conseguindo... É... Engatar muito na leitura de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Só que eu cheguei num ponto em que eu falei, eu não vou. Eu não vou ter dor de cabeça por isso. Eu não vou ficar me sentindo mal por não tá conseguindo ler. Então eu vou pegar algo que eu realmente tô afim de ler. Então eu peguei e comecei esse que se chama The Dragon King's Mate. Terminei ele no dia seguinte. Pra vocês verem como às vezes não é o momento de ler o livro. Ou às vezes você não tá na vale de ler X tipo de livro, sabe? É... Não que Manual estava ruim. Pelo contrário, tava muito bom. Só que pra mim não tava... Não tava me amarrando o suficiente pra me fazer sentar e ler por horas. Sabe? Esse Dragon King's Mate eu terminei em dois dias e foi muito gostoso. Porque assim... Ele não me enriqueceu em nada. Honestamente. Ele não me trouxe nenhum ensinamento. Ele não me trouxe nada de positivo. Nada disso. Mas ele me entreteve. Sabe? Ele me tirou dessa coisa de não tá conseguindo ler nada. Sabe? E... Eu acho que leitura no final das contas é isso. Sabe? Não é a gente ler por obrigação, mas sim porque a gente tá afim. Enfim. É... Eu acho que eu vou finalizar o vlog por aqui, como eu disse. Porque... Ainda tem muita coisa pra acontecer esse mês. A gente só tá na primeira semana de novembro ainda. Mas eu tenho o Comic Con e eu tenho o show da Taylor Swift. Então... É muito acontecimento. E aí na primeira semana de dezembro é meu aniversário. E aí eu quero gravar vlog de tudo isso. Porque eu quero... Quero lembrar disso com carinho lá na frente, sabe? Então é isso. Esse é o vlog. Eu espero que vocês voltem aqui pra ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já conhecia o The Illumineers. Se você já tinha ouvido alguma música deles. E qual que é a sua meta de show de ir na vida. Tá bom? Mil beijos a vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.